Voltei, partidores, tô com a galera inteira aqui reunida pra terminar aqui, talvez, né, terminar esse carinha aqui, que vai dar um trabalho, porque eu não sei se eu faço ele, que nem um GT que separa a lombada. Ou então, um GT que pode tirar o gatinho com o tib, mas que a travão já fica na base. E sim, se eu estivesse perguntando, ora, já que o gatinho com o tib não fica com os dentinhos, então quer dizer que dá pra colocar, por exemplo, uns longnos em uma base ground, por exemplo? Dá. Mas eu não faço isso, por exemplo, eu tenho o meu Farmer aqui, mas eu não taco ele na minha base e isso, ou na minha base rock. E eu já fiz, e eu já fiz colocar o Joker na minha base e isso só que deu meio errado. Ainda deu errado de tacar o Dragon na Joel, gente, mas ok. Ok, mas eu acho que vou fazer a segunda opção, né, porque é mais fácil. Fazer a trava na base direto, é o que eu tô fazendo demais. Pois é, e o ruim que eu não tô podendo fazer, a conexão, é só dos pesos que eu tô trocando. Eu só tenho esses dois caras aqui, porque eles estão colados, né. E eu só consigo trocar as bases do Dragon, só consigo botar ele nas próprias bases dele. E o Joker tomei isso, o Vafo não tem outro, bem que já faz queda de tela é solitário. Tá, tem o Ereize, mas ele não tira o Gatinho de Atividade. Dali. E o Springer. Eu já aviso logo, não vai dar pra fazer um Gatinho de Atividade nele, então eu vou fazer ele direto. E o Dimension aqui com a pontinha minúscula. E aí que dá pra ver no meio desse branco? Aí. O Gatinho de Atividade é minúscula saindo, que fica no centro, às vezes. E essa invenção de Blitz aqui com três pontas. Vem? Bem parecida, né. Ó. Dá nem pra perceber qual que é o original e qual que é o... Qual que é o falso, né, minha gente? Ó. Incrível, cara. Tá bom, primeiro que nós fazemos, a gente pega o... Nosso Gatinho de Atividade, né. E a gente vai engrossar ele. Como assim? A gente vai deixar ele aqui do lado. Daí a gente pega um pedaço de papel, daí vai dobrando pra ficar no mesmo tamanho que do Gatinho Cotip. E daí a gente cola com a colinha mágica aqui. Pronto. Eu colei. Lembrando que o papel tem que ter uma proporçãozinha igual do... E tem que ter a grossura e a tamanho igual. Não importa se ficarem esses pedaços brancos aqueles. Ou até a gente dá pra ficar mais grossinho. E depois disso, mesmo que fique esse negócio aqui, é só meter uma tesoura pra ficar... Pronto. Aí, ó. Brinho. E agora... E agora tá furado aqui pra poder colocar... Um negocinho do... Wait. Beleza, depois do furo... Talvez aqui, ó. Fica bom, talvez eu quero dizer, com certeza. Pra fazer a parte grossa. É ficar essas partes aqui, ó. Mole. O papel. Então a gente pega mais pedacinhos. E enrola. Pra colar. Aí, ó. Pronto, agora é só colar na... Na... No gatinho. Pronto. Pronto, agora tá com essas partes aqui coladas. E aí... Depois disso é só dobrar... Essa parte aqui. Essa parte aqui da dobrinha. Pronto. Dobrado aqui. E aí, pra encaixar na... Pra encaixar na base. Que eu vou ter que engrossar os encaixos. Mas... Isso eu faço depois. Porque o gatinho tip... Tá pronto. Tanto é que, gente. Vou pegar o lançador. Encaixa de boa. Então... O gatinho tip... Já está pronto, hein, gente. Agora... O weight... É o seguinte. Ou você... Pega a mesma coisa que eu fiz. De enrolar uns papéisinhos. E colar nele. Pra deixar ele grosso. Mas aí não vai ficar com peso nenhum. Mesmo assim. Porque não tem... A não ser que você tenha... Arame, né. Que foi um caso especial. Que eu coloquei no meu... No Drago. E no... Fafnir. Porém, não. No Joker. Então tá aqui... Aí, ó. Papel. Papel. O que eu fiz dentro? Fiz que aí só tem 50 e poucas gramas. E não é 61, né. Mas de boa. E o meu peso aqui... Como eu disse, né. Ou você coloca um aramezinho. Ou então enrola papel e cola. Mas eu vou deixar... Como papel. Que nem o do meu... Do meu Joker ali. Então... O peso por si só já tá pronto. Aliás... Você pode desenhar, né. Aliás, fazer um quadradinho grosso. Que eu vou fazer aqui agora. Pronto. Eu fiz um negócio aqui preenchendo o... Aqui no meio. Pra quando for encaixar no... No gatinho com o chip. E ele ficar preso aqui nem... Aqui no valkyrie original. Tá certo que... Não tem o ponto verde no meio. Mas é só você fazer um... Desenho de um círculo. Daí faz um círculo menor. Bota o verde no meio. E cola. Isso fica... Agora vamos pra base. Agora a base também... É a mesma coisa... Que eu falei com o Andy. Pega papel... E cola nela inteira. Pra reforçar. Mas primeiro eu vou mostrar... Como fazer a trava. Porque isso aqui vai ser o importante. Pra vocês valerem seus bens aí. De... Daí em diante. Primeiro você pega um... Você pega a folha... E corta num retângulo meio fininho. Daí você enrola... Na grossura do seu dedo mindinho. Que é mais ou menos o tamanho... De uma trava normal de bem. Pera aí. Pronto. Fez o tubinho. E detalhe. Você tem que afinar. Você tenta fazer ele ficar mais... Um pouquinho mais fino. Que seu dedo mindinho. Fazer ele... Numa grossura que dá pra ele ficar preso. Nesse seu mindinho. Que aí vai tá de boa. Ah, e daí você pega e testa numa... Em qualquer driver. Por exemplo, eu vou pegar aqui o... Trick que eu fiz. E testa aí pra ver se ele vai encaixar na mola. Se ele entrar de boa... Ok, você agora já tem sua estrutura de trava. Se não, você vai ter que fazer de novo. E ele entrou de boa aqui no meu. Não vai tirar foto, ó. Assistindo Homem-Aranha Longe de Casa aqui na TV, tá? Só spoiler... Só... Só falando mesmo. Porque... Isso não tem nada relevante. Voltando aos bens. Tá, depois disso... Ter feito a travinha. O circular, né? Você vem e pega... Dois quadrados de papel. E faz eles virarem dois retângulosinhos grossinhos. No caso, você vai ficar dobrando eles. Pronto. Dobradinhos. Daí é só você pegar... Pera aí. Você pegar o... O tubo da trava. E colar esses negócios... Na beiradinha dela. Pronto. Daí você cola esses retângulos. E daí é só você testar na sua trava. Que vai ficar de boa. E fora desse vídeo aqui... Eu acabei de testar. E ficou bom. Ou trava. Daí é só você colar onde você deseja. E vai estar pronto aí... O seu layer. Ou a sua base aí. Então... O meu só tá descarregando. Infelizmente. Já deu mais de 10 minutos. E eu vou ter que deixar isso aqui pra parte 3. Então, falou pessoal. Até a próxima.